No dia da derrota do Atlético para o Raja, eu estava indo fazer um evento logo depois com o meu grupo, o Queijo Comédia de Cachaça. E ninguém do Queijo Comédia de Cachaça, além de mim, gostava de futebol. Só que, poxa, era o jogo do Mundial que o Atlético tinha acabado de perder. E de vez em quando eles falavam de futebol, eles tinham umas piadinhas, o Atlético, o Cruzeiro e tal. E eu lembro que eu cheguei, reuni todo mundo e falei, gente, não brinquem com a derrota do Atlético. Fingem que nada aconteceu, não está no momento de fazer piada com isso. Eu só falei meio que preventivamente, porque como eles não acompanhavam muito futebol, podia ser que eles tinham visto, ah, o Atlético perdeu, eu vou sacanear o Atlético. Mas eu falei, não brinquem com isso. Hoje, se vocês estavam pensando em fazer alguma piada falando de futebol e tal, evitem, porque o Atlético ainda está muito, acabou de acontecer. Se fosse a derrota para o Bayern na final, aí, beleza, aí já era meio esperado. Mas aquela derrota para o Raja, certamente, doeu muito. Inclusive, eu já perdi para o Bayern numa final. Aquela derrota que a gente tem orgulho de falar, eu perdi para o Bayern. Tem time aí que nunca perdeu para o Bayern, né, numa final de Mundial, mas eu já perdi. O que o Calil falou, né, quando o Cruzeiro ganhou o Brasileiro naquele ano. Aí ele falou, não, a minha final não é contra o Vitória, não, é contra o Bayern. A gente viu o Calil. 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 O que é isso?